Pessoal, vou mostrar hoje pra vocês uma situação que é, graças a Deus, até rara, mas é uma coisa complicada de se resolver. Que é isso daqui, ó. A prótese, o paciente quebrou. O que que só acontece? Em primeiro lugar é o seguinte, a prótese já não vinha bem, ela já estava solta dentro do corpo. E aí acaba que muitas das vezes ela fica presa pelo pé. E aí, aquela movimentação da prótese solta, presa apenas pelo pé, acaba gerando uma fadiga do material. E isso lhe leva a uma quebra. É uma situação que dói, o paciente fica com limitação dos movimentos. Obviamente, já estava precisando de uma cirurgia, agora vai precisar de uma cirurgia praticamente de urgência. E você imagina a dificuldade do cirurgião de tirar isso aqui. Porque esse aqui sai fácil. Você morde aqui e puxa, resolveu. Agora, esse aqui dá muito trabalho. Não deixe isso acontecer. O que que eu sempre falo? Faça as suas avaliações periódicas da sua prótese. Pelo menos uma vez por ano, pra você saber se está tudo bem ou se não está. Porque você evita situações como essa. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui mais uma cirurgia de revisão. O barulho não tá legal, pá.